Oi gente, muitas pessoas devem estar se perguntando por que eu não fiz ainda um vídeo sobre o Moro no Senado. E esse é o vídeo que eu vou fazer sobre a participação de Moro no Senado. Mas é um vídeo muito específico que trata da questão central. Moro tinha, se assim quisesse, e se fosse de fato inocente, as provas definitivas de sua inocência, eu vou explicar aqui nesse vídeo, definitivas, se ele fosse inocente. No entanto, ele se recusou a mostrar essas provas que poderiam provar sua inocência. E aí, uma pessoa que não está disposta a provar a própria inocência, tendo acesso a essas supostas provas, coloca em questão toda a possibilidade dele de fato ser inocente. E eu vou explicar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, ciência e filosofia. Eu tenho a sessão de diálogos com especialistas. O Filosofia Popular, sextas-feiras. Essa semana, acho que vai ser bem legal. E se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E considere a possibilidade de se tornar um apoiador. Nós estamos ganhando novos apoiadores aí. Isso tem sido muito importante para a manutenção do canal. Bem, eu queria primeiro agradecer ao Daniel F. dos Santos, que trouxe para mim essa reportagem, que motivou justamente boa parte do conteúdo desse vídeo. Um agradecimento fica estendido a ele. Moro, e a reportagem tem o título, Moro se esquiva do pedido para liberar arquivos salvos na nuvem do Telegram. Então, eu vou explicar. Se você tem mensagens no Telegram ou no WhatsApp, em alguns desses equipamentos, eles, às vezes, são gravados no nosso próprio aparelho, mas, às vezes, eles também são gravados na nuvem, nos bancos de dados das empresas que têm... que são as empresas donas dos direitos de distribuição desses aplicativos. Então, se Moro quisesse, seria extremamente fácil para ele conseguir um backup completo de tudo o que foi dito ao longo desses últimos três anos, ou quatro anos, ou cinco anos, qualquer que fosse. E, com esse backup, mostrar que o Intercept estava mentindo, que Glenn Greenwald tirou coisas de contexto, que coisas foram adulteradas. Basicamente, ele tem a prova da inocência dele em mãos. Na mão dele, se ele quiser usar. Mas ele se recusou a usar. E, quando ele foi questionado sobre isso no Senado, ele se recusou a responder sobre isso. Ele se esquivou. Ele não respondeu claramente. Por que essa questão é de suma importância? Por que todas as alegações em torno de tirar fora de contexto, dados adulterados e tudo mais, poderiam ser facilmente esclarecidas e colocadas... e se colocar um ponto final nelas, se Moro ou se Dallagnol fossem e acessassem o backup que eles têm direito na nuvem. Mas aí existe uma outra questão. Será que esse backup ainda existe? Bem, esse backup pode ter sido deletado. Por quem? Pelo próprio Moro e pelo próprio Dallagnol. Dallagnol, né? Daltan Dallagnol. Por quê? Porque eles podem estar querendo esconder a realidade. Esconder o que de fato aconteceu. E por que só eles teriam esse poder para deletar o que foi que está lá no backup da nuvem? Que a gente não sabe se ainda está. Eu levantei uma hipótese. Nós não sabemos se esse backup ainda existe. O Telegram não deleta. Ele ser deletado não é uma coisa automática. Para você deletar, você tem que ir lá e dizer que quer deletar o backup. Ou seja, caso o Moro não fez isso e o Dallagnol não fizeram isso, o backup ainda existe. Se ele ainda existe, ele provaria de forma inequívoca que eles não fizeram nada de errado. Porque colocaria todas as conversas que aconteceram em aparelhos do Estado, em servidor institucional, inclusive, todas as conversas em seu verdadeiro contexto em que supostamente não houve nada de mais. No entanto, seria como se alguém fosse acusado, um amigo seu, fosse acusado de assassinato e ele tivesse ido a uma festa onde dez pessoas viram que ele estava lá na hora que o assassinato aconteceu em um outro Estado e o advogado de defesa e ele não chamassem essas dez pessoas que viram ele para depor, para dizer não, ele não pode ter sido assassino porque ele não estava nem lá naquele Estado no momento que o assassinato aconteceu. Isso prova, de forma inequívoca, sua inocência. Então, se Moro fosse inocente, o backup da nuvem provaria de forma absoluta a inocência dele. E o fato dele não trazer isso, nem o Deltan trazer isso, nem os outros promotores trazerem isso, sugere, de forma muito clara, que eles podem ser muitas coisas, mas inocentes eles não são. Se você tivesse a prova inequívoca de sua inocência, qual é o único motivo pelo qual você não apresentaria ela? Seria pelo fato de que ela, na verdade, não prova sua inocência. Ela provaria sua responsabilidade, sua culpabilidade. Gente, eu não vou tratar dos outros assuntos porque não preciso tratar dos outros assuntos em relação ao Moro e em relação ao vazamento. Esse assunto é o central e é o foco porque eles não podem falar em mensagens adulteradas tiradas fora de contexto se eles têm fácil acesso à integralidade das mensagens na nuvem. E se eles deletaram, eles estavam apagando era queima de arquivo para que não fosse provada a culpa deles. Porque o deletar na nuvem não é automático. É diferente da programação de um celular que você pode programar o celular para de tempos em tempos deletar mensagens antigas para poder dar espaço para as novas. Não! Na nuvem você tem que ativamente na nuvem do Telegram e o Telegram já deixou isso claro. Você tem que ativamente pedir para que o backup seja deletado. Então das duas, uma. Se esse backup existe seria o interesse da polícia do Ministério Público de mostrar para o Brasil todo e tirar as dúvidas não é? Ou se esse backup foi ativamente deletado pelos promotores e pelos juízes ligados ao Lava Jato esse é um indício fortíssimo fortíssimo de que eles foram atrás das provas que os incriminariam e as deletaram todas. Desculpem os defensores de Moro mas depois dessa pra mim acabou. Entendeu? não vejo como justificar se ele fosse inocente por que ele não traria essas provas? Qual a justificativa? Por que não apresentar? Por que não levar a polícia e pedir para a polícia apresentar uma parte? Já vamos supor que tivesse alguma coisa de segredo nacional o que aliás segurança nacional aliás não deve ter não tem sentido ter se ele não tem nada a esconder por que ele não faz isso? É gente é complicado é muito complicado é muito complicado a reportagem traz que a própria política de privacidade do Telegram diz o contrário que há sim a possibilidade de restaurar o conteúdo presente na nuvem conforme registrado pelo jornalista Inácio Vieira no Twitter o Telegram ganhou um recurso de undo permitindo desfazer alguma coisa referente ao histórico de mensagens apagadas ou seja é possível recuperar o aplicativo fez uma mudança agora e quando você pode excluir um bate-papo ou limpar o histórico receberá um pedido de confirmação e uma opção para restaurar tudo ele pode restaurar Moro sempre que pode repete que a divulgação das conversas são repletas de sensacionalismo e sem a devida contextualização repete também sempre que não pode reconhecer a veracidade das mensagens que lhe são atribuídas porém na oportunidade que tem de tirar dúvidas sobre a autenticidade do conteúdo ele se nega a compartilhar o inteiro teor das mensagens ele teria ele teria como provar mas ele se recusa será que é porque tem coisas até piores faz a gente pensar né mas é isso aí gente se você gosta do que eu faço aqui no canal a nova máquina do tempo eu peço que você se inscreva no canal dê um like compartilhe divulgue o nosso material considere se tornar um apoiador vai haver um link do apoia-se no comentário fixado no início dos comentários em que vocês podem ali clicar e se tornar um apoiador da gente que ajuda bastante a gente aqui e quero dizer pra vocês que eu estou muito agradecido por toda a ajuda que eu tenho recebido recentemente algumas pessoas do canal vêm me ajudando inclusive a conseguir novos entrevistados para o canal pessoas de enorme qualidade que vão poder participar do canal por causa da colaboração de vocês diante disso eu quero dizer para os meus inscritos que quando vocês fazem isso quando vocês apoiam divulgam comentam elogiam e estão ajudando a gente a construir um canal ainda mais forte eu fico realmente muito motivado a continuar produzindo esse conteúdo para vocês porque vocês fazem esse conteúdo valer a pena muito obrigado gente e até o próximo vídeo tchau tchau